Em Governador Valadares, outra situação inusitada foi registrada, né? A polícia procura os piratas do asfalto. O que é isso? Pirata de asfalto? Tem isso aqui? Que são criminosos que sequestraram um caminhoneiro e roubaram 30 toneladas de café. Segundo a polícia militar, o veículo roubado foi localizado. O Lucas vai contar. Que conversa é essa de pirata do asfalto aí, Lucas? É isso, Nico. Foi registrado ali no Anel Rodoviário, aqui em Governador Valadares, no dia de ontem, este roubo. Um motorista de 33 anos contou aos policiais que seguia da cidade Vila Verde, do estado do Espírito Santo, para Manhoaçu, aqui em Minas Gerais. Por volta de duas horas da madrugada, ele foi parado por bandidos que estavam em um veículo, em um outro carro. Ainda de acordo com a polícia, a vítima disse que um dos bandidos atirou para o alto e pediu para que ele parasse. Apontou a arma em direção à cabine do motorista, pedindo ali que o veículo fosse parado, né? Também de acordo com a polícia militar, o motorista contou que ele foi encapuzado, teve as mãos amarradas e foi colocado em um veículo. Onde ele rodou ali com os criminosos por aproximadamente uma hora e depois o motorista foi deixado na BR-116. Ainda de acordo com o relato do motorista, assim que ele foi liberado, ele correu até um posto de combustíveis para tentar acionar a polícia. Mas não conseguindo, ele foi até o posto da delegacia de polícia civil. No registro da PM também, consta que após o rastreamento, o veículo roubado foi localizado às margens da BR-259, sentido Santo Antônio de Pontal, sem o semi-reboque, onde fica a carga, né? Avaliada em R$ 500 mil, a carga de café. Agora o caso segue sendo investigado pela polícia civil. O homem, também no relato da polícia, ele disse aos policiais que ele foi diversas vezes ameaçado, mas pelos criminosos foi garantido que se ele não reagisse, a vida dele seria poupada. E foi o que ele fez, né? Ele não reagiu e por isso ele foi liberado pelos criminosos que cometeram este roubo da carga de café. Eu volto com você, Nico. Você contou de dois casos distintos, né, Lucas? O primeiro caso, o motorista do aplicativo não suportou e reagiu, né? E reagiu. Esse caso, ele não reagiu. A gente não sabe o que passa na cabeça da pessoa. É tanta maldade também no dia a dia que chegou a hora que a pessoa não tolera mais. As autoridades recomendam não reagir. A gente vai endossar isso aqui, não reagir, né? Mas a pessoa que está ali na ação, sofrendo essa violência, é ela que sabe dosar, né? Como que reage se fica passiva, se fica agressiva, se pega a chave de rodas, estoura o banco e parte na cabeça do adversário inimigo, sei lá como é o nome desse trem, né? Do agressor. E o outro, o outro não quis reagir. Eu vou ficar quieto. Cada um tem uma reação, né? É esquisito isso. Final das contas, a gente está falando de sequestro. Pirata do Asfalto. Ah, meu Deus do céu. Obrigado, viu, Lucas?